Olha essa situação que eu vou te contar. Uma idosa de 60 anos morreu depois de se engasgar, gente, com um pedaço de pão. Profissionais do SAMU realizaram procedimentos para tentar reanimar a vítima. Ela estava internada na UPA Leste, aqui em Juiz de Fora, mas não resistiu. Uma mulher de 60 anos teve uma parada cardiorrespiratória após engasgar com um pedaço de pão. A vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro Marumbi, em Juiz de Fora. Profissionais do SAMU também estiveram no local para reanimar a idosa. Após cerca de 30 minutos realizando procedimentos de reanimação, a mulher foi encaminhada para a UPA Leste. Ela estava internada desde a última quarta-feira, mas não resistiu. Esse é um caso inusitado, né? A gente não traz notícias assim sempre sobre pessoas que morrem, pessoas adultas que morrem engasgadas, ainda mais com um pedaço de pão. A gente tem sempre que se atentar a esses riscos. Ter sempre à mão ali, telefones de contato para a emergência dos bombeiros, que é 193. Também o número do SAMU para quando você precisar. Claro, a pessoa está engasgada, não é ela que vai pedir socorro. Mas se alguém estiver perto, sabe ter condição do que fazer. Você viu que ela ficou internada na UPA Leste por alguns dias. Por conta do engasgo com o pão, ela teve ali uma parada cardiorrespiratória e infelizmente não resistiu à situação e veio a óbito.